Olá! Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o processo de monitoramento e avaliação de programas governamentais, tendo em vista a prestação de contas das ações desenvolvidas. As orientações aqui apresentadas deverão ser observadas pelos gerentes de programas e por todos os envolvidos no processo, tais como os coordenadores de GESPOF, o Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas e técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão. Vamos iniciar com algumas noções sobre a prestação de contas. Esta é uma obrigação do Poder Executivo, estabelecida no inciso 1 do artigo 33 da Constituição Estadual e também prevista no artigo 17 da Lei 16.082 de 2015, que instituiu o Plano Plurianual 2016-2019. Todo ano, o Poder Executivo deve prestar contas sobre o uso dos recursos e o alcance das metas previstas na Lei Orçamentária Anual, a sociedade que é representada pelo Poder Legislativo. Nesta função de órgão de controle externo, o Poder Legislativo conta com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Para tanto, a Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Planejamento e Gestão elaboram relatório a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e para o TCE até o dia 30 de abril. Ao elaborar essa prestação de contas do governador, a Secretaria de Planejamento e Gestão informa ao TCE sobre o monitoramento e a avaliação dos resultados dos programas previstos no PPA e implementados no exercício, apresentando justificativas capazes de explicar eventuais metas não atingidas. Ao Tribunal de Contas do Estado, cabe fiscalizar, contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacionalmente o cumprimento dos princípios de legalidade, legitimidade e economicidade, em conformidade com o artigo 2º da Instrução TCE nº 2, de 2016. Apesar de sua fundamentação legal, a prestação de contas das ações governamentais não deve se restringir apenas ao cumprimento de uma formalidade. Trata-se, acima de tudo, de um instrumento de transparência da aplicação dos recursos públicos e de controle social, pois permite ao cidadão conferir a eficácia dos resultados das ações implantadas. Por isso, é importante que a linguagem utilizada seja simples e de fácil entendimento para o cidadão comum. Além de ser enviado para os órgãos de controle, o relatório ficará disponível no Portal da Transparência do Estado, para a consulta de todo cidadão interessado. É nesse contexto que ressaltamos a importância de o gerente fazer o monitoramento efetivo da execução do programa, contando para isso com o apoio do coordenador do GESPOF e dos técnicos da Coordenadoria de Orçamento e da Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação. Isso posto, é importante que cada um saiba o seu papel neste processo. A gestão dos programas e dos produtos é de responsabilidade do gerente de programa, que deve gerenciar os processos de execução das atividades e equipes, além de realizar monitoramento e avaliações dos resultados de seus programas e produtos. Trata-se, portanto, de trabalho indispensável nesta etapa de avaliação do desempenho do programa sob sua responsabilidade e tarefa fundamental para subsidiar a futura prestação de contas. O coordenador do GESPOF apoia os gerentes na realização de suas responsabilidades de gestão dos programas. Enquanto coordenador do processo de gestão do PPA na sua pasta, cabe ao GESPOF reunir-se periodicamente com os gerentes e técnicos dos órgãos para avaliar o andamento e o desempenho dos programas. Deve, portanto, atentar para os prazos e para o cumprimento dessas orientações, a fim de garantir que sejam aplicadas corretamente pelos gerentes de programa. No processo de prestação de contas anual, cabe ao gerente de programa, por sua vez, apresentar as justificativas que expliquem os motivos pelos quais determinada meta não foi atingida. Na ausência do gerente de programa, esta atribuição ficará a cargo do coordenador de GESPOF. É sempre bom lembrar que o objetivo maior, ao elaborar essas justificativas, é explicar aos órgãos externos, o TCE e a Alespe, as razões que impediram o órgão de atingir as metas propostas na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Vejamos, então, como se dá o processo de elaboração das justificativas que irão compor o relatório de prestação de contas. O preenchimento das justificativas e a inserção das informações no SimPPA devem estar de acordo com as orientações dadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Os gerentes de programa devem inserir suas justificativas a partir de 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Após essa data, os técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão irão verificar se as justificativas atendem a todos os requisitos e orientações. Caso haja necessidade de ajustes ou complementações, eles entrarão em contato com os gerentes de programa para que sejam feitas as adequações necessárias e, a seguir, validadas no sistema. Essas informações constituirão o anexo que deverá ser encaminhado à Secretaria da Fazenda para compor o relatório de prestação de contas do governador e, a seguir, enviado ao Tribunal de Contas do Estado. No relatório, o campo reservado à apresentação da justificativa complementa outras informações sobre o programa, tais como o nome do produto, o indicador de produto, a meta, o resultado e os recursos orçamentários envolvidos. No sistema, o campo para a inserção da justificativa aparece ao lado dos campos reservados à descrição do produto ou do indicador de resultado de programa que não tenha atingido a meta prevista. Na dúvida, acesse o manual do SIMPPA disponível no próprio sistema. Clique em Justificativa e escreva as razões pelas quais o programa não atingiu a meta esperada. Considera-se uma justificativa bem elaborada, aquela que em seu texto consiga atingir alto grau de clareza, escrita de modo a ser facilmente compreendida não só pelos técnicos, mas também pelo cidadão em geral. Objetividade Valendo-se de linguagem direta e concisa. Precisão Explicitando exatamente o que impediu o atingimento da meta. Coerência Cuidando para que haja relação lógica entre as informações prestadas na justificativa e os dados apresentados. Ao elaborar a justificativa, o gerente de programa deverá analisar o desempenho de seus produtos e programas. Considere que um produto ou programa teve desempenho pleno se atingiu 100% da meta. Um bom desempenho se ficou acima de 75%. Desempenho regular se atingiu entre 50% e 74,9% da meta. E baixo desempenho aquele que ficou abaixo de 50% da meta esperada. Veja um exemplo de justificativa que podemos considerar clara, objetiva e precisa. A leitura da descrição do produto e do indicador de produto nos permite entender facilmente a justificativa dada, mesmo sem conhecimentos específicos sobre o assunto. O texto é elucidativo e não descreve nada além do necessário para que o cidadão entenda o que de fato aconteceu. Outra importante característica de uma boa justificativa é a coerência. A justificativa deve estar de acordo com todas as outras informações apresentadas. Aqui, temos um exemplo de justificativa incoerente em relação aos dados apresentados. Além de não esclarecer, esta justificativa gera dúvidas. E atenção! Quanto menor for o desempenho alcançado pelo produto ou programa, mais detalhada e clara deverá ser a justificativa. Por isso, se o indicador de produto ou programa teve um resultado abaixo de 75%, é importante que a justificativa apresente, além das razões que impediram o atingimento da meta, todo o esforço do órgão para superar os problemas enfrentados. Mostramos neste exemplo uma justificativa bem detalhada, clara e objetiva, que apresenta todos os fatores que impediram o atingimento da meta em um programa cujo desempenho foi considerado baixo. Por outro lado, a justificativa poderá ser bem mais resumida se o desempenho do produto ou programa listado estiver acima de 75%, portanto, próximo ao cumprimento da meta. No exemplo mostrado, o texto deixa claro, em poucas palavras, o que pontualmente ocorreu para que a meta não fosse atingida. É importante lembrar que, apesar de não serem apresentados no relatório para o TCE e a LESP, também deverão ser justificados os desempenhos que ultrapassarem 130% da meta estipulada. Caberá ao gerente de programa informar as ações que permitiram superar a meta prevista, o que irá contribuir para o monitoramento e a avaliação dos programas pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Um novo campo, denominado Análise Anual de Desempenho do Programa, foi criado no sistema para melhorar ainda mais a prestação de contas, o monitoramento e a avaliação do PPA. Nele, o gerente de programa deverá elencar as principais mudanças e avanços que impactaram a execução e os resultados do programa, tanto aspectos positivos, assim como os desafios e dificuldades a serem enfrentados. Eis alguns exemplos. Questões gerenciais que pontuaram a ação, novas parcerias e estratégias para implementar ações, alterações em convênios, contratos de prestação de serviços, questões orçamentárias que comprometeram a atividade, a descrição dos esforços aplicados pelas equipes ou pela comunidade, o âmbito de pessoas afetadas pelo programa ou até mesmo as mudanças de agendas que podem ter ocorrido. Esse material será analisado e utilizado pelo Grupo Técnico de Planejamento por Resultados, da CPGA, responsável por elaborar a parte analítica do relatório de avaliação de desempenho dos programas. Veja um exemplo de boa análise do desempenho do programa. Como você deve ter notado, a prestação de contas é um importante instrumento de comunicação do governo com a sociedade. E é por isso que as informações prestadas devem ser claras, concisas e não conflitar com os dados apresentados em outros relatórios. Lembre-se, as informações sobre o seu programa que irão compor o relatório anual do Governo do Estado de São Paulo, organizado pela Secretaria da Fazenda, devem ser compatíveis com os resultados e as justificativas registradas no SIMPPA, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Bem, esperamos ter esclarecido algumas de suas dúvidas e ter chamado a sua atenção para a importância da construção de um texto claro e direto. As equipes técnicas da Coordenadoria de Orçamento estarão sempre dispostas a ajudá-lo e orientá-lo em eventuais dúvidas e dificuldades. Bom trabalho!